Boa noite, gente. Então, iniciamos mais um No Sofá com André Gretano. Um quadro que vem exatamente para trazer conhecimento, histórias de pessoas que circulam dentro do Estado, de pessoas que moram no Estado, umas personalidades, pessoas que construíram uma história. E aqui, hoje, nós vamos receber um piloto carismático, lindo, querido, que encanta também nas pistas, gente, que é o Renan Guerra. Então, hoje, nós aqui, no Guacamole, um restaurante top de Porto Alegre, que ele trabalha com a comida, com a culinária mexicana, um ambiente super chamoso, aconchegante, a música encanta, a música caribenha, a música reggaeton. Então, aqui, a gente está num clima super alegre, agradável, duas tequilas nos esperando. Então, depois da entrevista, você já viu aqui, ó, nós vamos seguir na tequila. Brincadeira, gente. Se beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Então, aqui, a gente está mostrando, realmente, todos esses encantos, coquetéis, bebidas, que aqui, a Casa Guacamole, prestigia os seus clientes. E uma coisa muito importante falar e ressaltar, eu adoro vir aqui, porque eles têm excelência em atendimento. Aqui, eu me sinto em casa. Eles se preocupam, toda a equipe deles é preocupada, realmente, em servir muito bem quem vem visitar a Casa. Então, venha conhecer o Guacamole. Você vai, realmente, se divertir com a sua família, com seus amigos, enfim, com seu namorado, com essa namorada. E agora, nós vamos começar, então, conhecendo um pouquinho mais dessa história desse menino que encanta com esse sorriso dele, que vocês vão ver agora. Até mais! Música 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 Estamos começando agora a entrevista com o nosso querido Renan Guerra Que veio exatamente pra encantar mais ainda a nossa entrevista de hoje à noite E o Renan, eu raptei ele e disse assim, ó Eu te quero levar pro sofá com a André Agresenta pra saber a história, como começou essa paixão Porque esse menino, ele encanta com esse sorriso Olha o olhar desse menino Então a gente quer saber mais da onde ele vem, o que ele anda fazendo, qual a história dele, como começou Então a gente vai saber muita história Seja bem-vindo, Renan Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo retribuir pro pessoal que principalmente gosta de automobilismo É uma história difícil, automobilismo no Brasil não é fácil, mas quem luta consegue Mas olha como é importante, e o sentido do nosso quadro no sofá com a André Agresenta Exatamente mostra isso Quando a gente quer, a gente consegue E é demonstrando através dos entrevistados que isso é possível E você é um exemplo desses e vários outros que também são entrevistados É pra mostrar que qual é o diferencial é quando você supera as barreiras do medo Onde você se supera e não desiste Exatamente, exatamente Então conta pra nós um pouquinho como começou essa paixão, da onde vem É, nós começamos assim, o meu pai, parte da minha família, dos meus tios, meus primos Todo mundo é do meio do automobilismo É, o meu pai corria mais por hobby, antigamente, na década de 80 Aí, meu pai tinha equipe de competição, aí foi ficando um pouco mais sério E aí, acabei nascendo praticamente no autódromo Eu com 4 anos de idade, eu já tava numa Mil Milhas Com a minha mãe lá, escondido do segurança que não podia entrar Ai, que amor Já fazendo arte, dando a pista Porque era a paixão mesmo, né? De querer estar junto, querer ver os carros de corrida E nisso daí, eu sempre tive um apoio muito grande do meu pai Apesar, nós somos pessoas simples, temos, meu pai é mecânico A parte da minha mãe ajuda meu pai Então, assim, nós sempre fomos naquela, no sentido mesmo do coração, né? Assim, aquela, meu, é o sonho dele, então vamos levando Só que acabou dando uma alavancada, mais no sentido que Quando eu comecei a andar de kart Aí, nós começamos a ter alguns apoiadores, amigos mesmo Que aí eu fiz uma corrida, aí eu ganhei a corrida Aí o pessoal falou, pô, vamos dar uma força pro menino ali E ia nessa, sabe? E foi levando aos poucos Querendo ou não, no kart, o meio do meu pai era automobilismo A parte de carro No kart, o meu apoio era um pouco mais fraco Assim, porque assim, era um meio que a gente não conhecia, né? Um meio, assim, aquela panela, você conhece o pessoal Mas você fica bem restringido Tanto que o meu primeiro preparador foi o Renato Marlia Que tá até hoje aí no automobilismo Com o pessoal que faz coach na Stock Tem o tipo de kart Então, assim, foi me estruturando Pra ficar no mais velho Quando eu cheguei com uns 16 anos Que aí eu tive a oportunidade maior Que meu pai já tinha uma equipe de carro Então ele já tinha uma certa estrutura E o carro foi emprestado O carro, nós pegamos emprestado um carro Que era um protótipo na época do Paulista E nessa primeira corrida que eu fiz Nós vencemos Então, aí nisso O legal que o pessoal mesmo da categoria Foi me apoiando Tipo assim, um me dava o álcool O outro me dava o pneu Ai, que amor, sério? Assim, o pessoal Foi bem parceiro mesmo Assim, uma porque eu conhecia meu pai Meu pai tinha equipe também E a equipe era eu, meu pai Mas um mecânico Então, isso foi muito bom A minha base No sentido que Eu sabia o que tinha dentro do motor O que tinha no câmbio Como que era o amortecedor O setup, regulagem Então, isso foi uma evolução muito boa Sem querer, né? Sem querer acabou sendo boa Porque nem sempre você vai cair numa equipe boa Na verdade, raramente você vai cair numa equipe De cara, uma equipe boa Principalmente se você não tem um budget bom Então, normalmente você tá Se você não tem muita grana Você tem que se virar Você vai cair numa equipe mais ou menos Então, você tem que se virar com a tua experiência Com a tua própria capacidade de setup, né? Então, você fica muito naquele peeling do carro Pra saber o que passar E isso daí acabou, tipo, dando uma alavancada pra mim Na época da... Quando eu fiz um ano, né? De protótipo Fui campeão E... Nisso daí eu tive a oportunidade De andar com o Claudio Darugio De Maserati Porque, assim, meu pai preparava o carro dele E aí foi uma situação engraçada Que... Quando... Ele chegou, parou nos botes Ele falou Meu, o carro tá ruim O carro tá saindo de frente Aí ele falou Você já andou? Quer dar umas voltas pra ver se o carro tá bom? Porque até então Ele sabia que eu andava bem no protótipo, né? Aí eu falei Não, já, já, já andei Andei nada, né? Tipo, não tinha noção Mas eu não ia perder a oportunidade de andar no carro, né? Aí sim Eu adorei Aí você, tipo Você tem que abraçar a oportunidade E, claro A confiança A responsabilidade Tudo junto Mas na hora Eu falei Não, tranquilo Aí eu dei três voltas no carro E já Tinha virado mais rápido que ele Aí paramos Mexemos um pouquinho mais no carro E aí o carro ficou bom Aí, nisso daí Ele andou no carro Aí ele falou Não, você vai andar o resto do ano comigo Gente, que show Aí foi aí Que abriu uma oportunidade De ser conhecido Mas pelo modo brasileiro Vamos dizer Não no regional Porque o paulista Pessoal de São Paulo Me conhecia Mas, assim A partir do Brasil Porque aí você tem corrida no Paraná Aqui no Sul Aí você acaba fazendo um pouco mais do seu nome E foi aí que eu tive a oportunidade De conhecer as outras pistas Tipo Que aí a gente foi pra Curitiba Foi pro Rio de Janeiro Aqui no Sul Nós estivemos em Iguaporé Então, assim Me deu um feeling E nisso daí Eu também conheci o pessoal da Itaipava Pessoal da época que era Itaipava e Cristal E nisso daí Que eles me viram andando com o Darujo Aí andamos bem Ganhamos corrida Aí eles falaram Não, ano que vem você anda com a gente Pela Itaipava Seria Cristal E, cara Nisso Foi uma Um baita processo Assim É de estar no lugar certo Na hora certa Existe isso Além do Vamos dizer A pessoa ter talento Tem que ter sorte também Muita sorte Então, porque Não é fácil Eu tenho muitos amigos meus Que estão no kart até hoje Vamos dizer E são tão bons Quanto eu Ou quanto Um cacabueno Entendeu? É questão da oportunidade Aparecer Também E nisso daí Me alavancou A andar pela GT4 Que aí Ainda não competia Com os pilotos de Stalkar Aí eu fiz esse ano de GT4 Fomos vice-campeões Foi bom Mas assim A gente esperava o título É que nós Estávamos liderando o campeonato Até a última etapa E na última etapa Quebrou o motor E são duas corridas Que nós precisamos de pontos E como não correu Fez zero de pontos E aí E o outro Conseguiu fazer Segundo e primeiro Alguma coisa assim E perdemos por um ponto Então assim Ficou aquele gostinho De campeão Que até então Estava tranquilo E no fim Uma quebra Acabou com Quatro E foi uma entrevista E nisso Aí acabou Falou assim Mas perdemos o título Só que aí No ano seguinte Tinha a GT3 Que aí os carros Que aí tinha Lamborghini Maserati Maserati não Lamborghini Ferrari Porsche Viper Tinha essa sequência De carros E aí eles Eles estavam na dúvida Qual o outro profissional Colocar para andar com eles E nisso daí Eu estava lá Porque eu sabia Eu estava achando Que o meu próximo ano Eu ia ser de novo De GT4 Na Maserati Aí eles chegaram Para mim E falaram Você acha que consegue Deu um GT3 Aí naquela Claro né Tipo É a mesma coisa Da Maserati Claro Vamos lá Com certeza Ainda mais Quem gosta de corrida Aí eu falei Aí eu falei Tranquilo Aí nisso O Henrique Bernoldi Andou no carro Aí Eu lembro Vai Ele pegou e fez O primeiro tempo Do carro Na equalização Porque ele testou Porque ele testou Todos os carros Todos os carros Na GT3 Ele andou no nosso Andou no Para fazer uma equalização De potência Dos carros E nisso Eles rolando o teste Tudo Aí eles falaram Anda você Na próxima saída No carro Aí eu falei Nossa Meu Aquela Lamborghini Novinha Falei Pô Você estava Com sorriso Era um sonho Porque querendo ou não São os carros Número um No mundo Assim Você andar com os carros Desse é sonho De qualquer um Então Na hora que eu fiz O teste Aí eu saí Eu dei seis voltas Com o carro Aí quando eu parei Eu tinha sido Meio segundo Mais rápido Que o Uber Nonde Que era o primeiro Tá brincando Meu Deus A gente tem Um fenômeno Esse menino Olha Eu não sei Interlagos Eu conhecia muito Por causa do Paulista Tudo Mas assim Apesar Da responsabilidade De estar no GT Porque assim Querendo ou não A responsabilidade É grande Porque você está No carro caro É um carro Que você não pode Bater Né Saí Vou arriscar Aqui Então E ainda Pode ser incoerente E era o carro Do chefe Ainda não Não pode Não pode errar E aí Foi isso aí Que me garantiu Manter na GT3 E pra mim Foi uma escola Muito grande Porque assim A minha experiência Foi o que? O Paulista E o ano Da Maserati Não tive Assim Uma escola Que podia ter feito Muito mais corrida Que isso Então minha escola Foi na GT3 Que aí eu corri Contra o Kaká Contra o Serrinha Ricardo Maurício Codaí E aí aprendi Como a gente fala Na nossa língua Bater roda Com eles Aí então Era bater roda Com os caras Que eram bons Então Isso foi um aprendizado Que assim Você tinha que aprender A ser rápido A não bater o carro A disputar com os caras Então Foram três anos Que Realmente A responsabilidade Me amadureceu Te eligiu muito A que superar E aí Nisso daí Eu conheci o Elinho Castro Neves Que ele teve o patrocínio Da Itaipava No A&B E Ele me arrumou Dois treinos Lá fora Eu fiz em um Indianápolis Na verdade Foram Três testes Mas foram Duas ivas Para os Estados Unidos Então foi Um em Indianápolis Um em Palm Beach E um em Anderson Park Uma pista pequena Travada E nessa De Indianápolis A gente foi segundo No treino coletivo Gente Aí A equipe Pô A gente fez de tudo Para andar lá Mesmo com um custo curto Que seria das minhas despesas Mas assim Eu não tinha dinheiro Nem para pagar as minhas despesas Então assim É É aquilo Que você fica Meio Amarrado Mas a gente Foi levando Até que Voltei para a GT Porque falou Não Já que eu não consegui Lá fora Eu fico na GT Até aqui Que é mais garantido Aí nesse daí Eu falei Vou voltar Vou ficar na GT mesmo Já que não arrumou O dinheiro para ir lá fora Mesmo o sonho Sendo andar lá fora Então Eu voltei para cá Aí eu fiz um teste Em Palm Beach Que ficou uma coisa Que ficou uma coisa Meio constrangidora Lá para os americanos Que aí eu fui Com o Osaldo Negri O Helio não pôde ir no treino E o Osaldo Negri Foi comigo Porque eles são amigos E o dono do Fórmula Também foi Aí o menino andou no carro Saiu Fez as saídas dele Ele parou nos botes Aí eu entrei no carro dele Nessa que eu saí no carro dele Eu andei uns 15 minutos no carro Aí eu parei nos botes de novo Aí os caras falaram Meu Para que o chefe vai ficar bravo Porque aí o menino Eu tinha virado 8 décimos Foi rápido que o menino Que era o dono do carro Sério? Foi Gente, esse guria É um fenômeno É assim É que é É ruim assim Eu sou meio tímido No sentido de De pedir patrocínio Assim Essas coisas Você acaba sendo Conta muito, né No começo Principalmente Que isso é tímido É diferente Você ficar falando Ah, não Eu sou bom Eu sou o cara É assim Você fica meio naquela Mas Você tem que falar O pessoal também Assim Milano, né Com a história O que vai acontecendo E nisso daí Foi bacana pra caramba Aí rolou oportunidade também Falou Não A gente tem que Conseguir alguma coisa Só que aqui A crise foi já chegando E arrumar um patrocínio Do Brasil pra lá Foi ficando mais difícil E quando o Aitaipava Saiu da GT Que a GT Deu uma diminuída Eu também fiquei Meio sem chão Porque assim O meu pé de meia Foi a base deles Até então Eu era um menino Do Paulistinha Lá Que eu não tinha Amizade Com a da panelinha Vamos dizer Dos pilotos conhecidos Ou de equipe conhecida Eu era o Renan Guerra Ali O menino Que entrou agora Entendeu E aí Só que nessa Quando a GT acabou Eu fiquei um pouco Sem chão No sentido de Puta Pra que categoria Eu vou Claro O alvo era Stock Car Claro Só que a Stock Car Era absurdo O preço da Stock Car Em relação Do que eu tinha De budget Claro Aí é o que foi Tentando Aí conseguimos Fazer A etapa Na Mercedes Lembrei agora Um detalhe Que foi crucial Acabou a GT O Amorim Me chamou pra andar De CLA No lançamento Da CLA Falei Pô, legal Aí tem o pessoal Da AMG Um pessoal Bem organizado Legal Aí eu fiz As duas primeiras corridas Com a Amorim Só que na hora Que chegou Pra terceira etapa Eu recebi Uma carta Da Da empresa Da organização Falando que Eu não poderia Participar mais Da categoria Tá brincando Eu e mais três pilotos Que estavam Na categoria Por ser considerado Muito rápido Como é que é Que tá brincando Vocês foram eliminados Por ser considerado Muito rápido Isso que eu dividi O carro Porque assim As duas corridas Eu entreguei o carro Pro meu parceiro Em primeiro Uma foi oito segundos Na frente A outra Foi uns doze segundos Na frente Só que mesmo assim Meu parceiro Não ganhou a corrida Porque ele era Mais lento Ele tava Tava aprendendo Ele tava começando Só que mesmo assim Ficava na frente De muitos caras Que tinham Um ego mais alto E teve reclamação Entendeu? Como não eram Os compradores Dos carros Nós não éramos Eu era Um cara Que era contratado Pra correr Eu não tinha Comprado uma Mercedes Entendeu? E aí Eu fiquei E aí Tu mexeu com o ego Pela tua capacidade Pela tua determinação E foi eu Outros conhecidos Foi o Salas Guilherme Salas Que o pessoal também conhece Que acelera pra caramba Foi o Marcio Campos Também E o Gaetano de Mauro Na verdade Foram quatro Que eles cortaram Que era a molecada Mais nova E o pessoal foi E cortou E nisso eu fiquei A pé Falei E agora? Eu fechei a temporada Eu não tinha corrido Atrás de outra categoria E nisso Eu fazia coach Pro Raúl Na Fórmula 3 Aí nisso O filho dele se machucou E seguida Pra você ver Como as coisas Tudo se encaixa Uma porta fecha E abre a outra Graças a Deus E nisso Ele se machucou E ele falou Anda no meu lugar Lá no Fórmula 3 Em Interlagos E eu fui ganhar a corrida Tipo Ai gente Que história linda E aí Tipo Quem foi na Querendo ou não Foi na era Piquet Só que eu dei uma sorte Né Dessa era do Piquetzinho Que choveu na corrida Então Assim Ali no Na chuva Ficou mais nivelado O negócio Que realmente Não sei o que Era difícil Acompanhar Realmente Era muito rápido Não digo só do carro Mas do conjunto em si Eu caí de gaiato Lá também Só que na chuva Acho que a experiência Quando eu Apesar de Ele era bem mais novo Que eu Claro Eu tinha mais experiência Com o carro na chuva No geral Não no Fórmula 3 Que eu nunca tinha andado Mas nos carros Eu acabei correndo Meio que de tudo Assim Eu andei Eu andei Dos GTs Eu andei com a Maserati Andei de Lamborghini De SLS De Ferrari F430 Andei de Porsche Então De Lotus Eu acabei andando Com muito carro Diferente Andei na Mazda Lá em Indianapolis De Pro Mazda De Fórmula Então Você acaba pegando Uma experiência Com certeza Apesar dos carros Serem diferentes Então Aí nisso daí Aí eu consegui Fazer Ele falou Não Então pra ajudar a equipe Você vai até o final do ano Aí eu fui Andei até o final do ano Sem disputar título Porque o campeonato Já tinha começado Então Assim Eu entrei praticamente Faltavam Três etapas Pra acabar Porque a Mercedes Começou bem tarde O campeonato Esse foi o problema O campeonato Começou tarde E me vetaram Praticamente Vamos dizer Em julho Fina no meio Do Como que eu ia Se alocar novamente Se colocar novamente É Exatamente Aí eu fiquei Descendo Aí eu tive a oportunidade Também De fazer a etapa Da MRF Que é a corrida de fórmula Aí eu fiz Uma etapa na Índia E duas no Barã Que foi preliminar De Fórmula 1 E preliminar Do EC Das provas De Endurance Então Era um Querendo ou não Tinha bastante público E nisso Eu fui lá Levando Um pedaço Da verba Eu cheguei Porque eles queriam Um piloto brasileiro Eles aceitaram Ser mais barato Por causa disso E quando eu cheguei lá Eu achei que eu ia andar Com um monte de piloto amador Aí na hora Que eu cheguei lá Os nomes que eu via Na TV da GP2 Eu falava A Turpique Tio Elinas Falei Nossa Esses caras Esses caras Esses caras Os caras São fera Negócio E aí eu consegui Dos 22 carros Que tinham Consegui chegar em sexto E mesmo E eu tive E minha classificação Não foi boa Porque assim Além de acertar o carro Porque o meu engenheiro Nunca tinha feito o carro Lá na Índia Então Foi tudo muito novo Eram dois treinos De meia hora Direto classificação Então a gente acertou O carro melhor Para a corrida Aí eu classifiquei No meio do bolo Em décimo primeiro Aí eu fui conseguindo Ultrapassar O pessoal Aos pouquinhos Cheguei para a quarta Aí perdi posição de novo Aí terminei em sexto Aí o pessoal gostou tanto Que aí o pessoal falou Não Na próxima Nas duas últimas Você vai continuar Correndo Para a gente Aí eles Pagaram passagem Pagaram tudo Aí eu fiz as duas etapas No Bahrein Que eram Uma coisa Tipo Era um sonho A pista A pista do Bahrein É um tapete A estrutura deles Assim É absurda É lindo É muito bonito Muito bonito Apesar de eu gostar De Interlagos Tudo Não dá Para comparar Por isso que eu acho Que a Fórmula 1 Às vezes critica A quem Apesar de Que alguns circuitos Também Que eu acho Que são nível De Interlagos E o pessoal Não fala nada Pelo nome Mas Pô Você sai de lá Do Bahrein Dubai É outro mundo Aí chegar no Brasil É mais a realidade Ali É a nossa realidade Brasil É a nossa realidade Então Puta Mas aí foi Então nisso Eu não fui parando Mas Foi bom e ruim Ao mesmo tempo Que eu não fico Sem um campeonato 100% Eu fui pegando experiência E até hoje O ano passado Em 2015 Nós arrumamos o patrocínio Para andar No Marcas No Copa Petrobras Porque assim É uma categoria Que eu vejo o futuro Porque tem montadora Então as montadoras Elas apoiam Então onde tem montadora Pro piloto É muito bom Então eu falei Pô Já que não dá A estocar ainda Por enquanto Vamos tentar no Marcas Só que nisso Eu entrei na equipe Do Amir Nasser Que é o pai Do Felipe Nasser E ele no meio do ano Com essa crise Eu tinha o patrocínio Do banco E perdeu O patrocínio Do banco Tive que abandonar O campeonato Então Mais um Tapa na cara De novo Entendeu Eu só estou encantada Com a história do Renato Porque assim Você fala Meu Você na hora Que você acha Que vai Breca Aí eu pegamos Aí esse ano Realmente a gente Estava bem apertado Aí o Romero Me chamou Para andar Na equipe dele Do Marcas No Cruze Na Rádio X Piditim E aí Pô Foi uma oportunidade Que apareceu Assim Que até então Estava bem apertado Esse ano Mesmo com o Marcas Mesmo Eu não sabia No que ia dar Em janeiro Falei Meu Esse ano Vai ser tão complicado E aí Acabou aparecendo Essa porta E estamos levando A equipe é nova O carro Que eles estão Se acostumando Fizemos vários Acertos Com o carro Querendo ou não Até a etapa anterior A gente estava Entre os seis primeiros Eu acho que Para uma equipe Que começou agora Sério? Que show Então Só que aí Na etapa de Santa Cruz Que aí andou O Ricardo Eu não vou queimar O filme do Ricardo Mas Eu como eu terminei Em oitavo Na outra corrida Ele largou em primeiro Ele largou em primeiro É uma corrida Que eu acredito Que eu fazendo Uma corrida Largando primeiro Pelo menos Entre os quatro primeiros Termina Porque no Marcas É muito igual Quando você larga Na ponta É um benefício Muito grande Então a chance De dar pod É bem maior E ele na primeira volta Escapou E chegou em último Aí Caímos Se eu não me engano Para décimo No campeonato Mas assim É É todo mundo muito perto Para você dar um pulo Para entrar entre os cinco Ali É muito rápido Porque assim Uma corrida bate um Que está tendo bastante batida Até na categoria Então bate um Aí o cara não pontua Aí você sobe de novo Aí está bem acirrado A nossa entrevista É um sucesso Renan Assim ó Além do carisma Esse sorriso lindo Que encanta Ele é fantástico Porque ele não deixa Nem eu participar Não precisa nem perguntar Ele parece que ele adivinha Eu Tu tem alguma sensibilidade astral Alguma coisa Porque ele me responde Tudo que eu quero saber Sem eu perguntar É Acho que é o costume Normalmente Você já Tem uma ideia Do que é o interessante Aí como você já tinha comentado Que Que o programa É direcionado Exatamente para o pessoal Que quer mesmo Saber como que é o passo a passo A luta Então aí Acaba desenvolvendo a história Sozinho Viu Esse guri É um gênio Eu estava só tentando Só para ver como é que ele ia sair na resposta Mas não tem Olha ele responde Olha com feeling Segurança Isso aqui é um talento Tá aí Tá aí Olha vamos continuar sabendo Quem que está aprontando ainda Então é uma experiência Então é uma experiência que eu tive Lá fora Principalmente nesse intervalo Que a gente vai ter Do Marcas De julho a setembro E eu dar uma aprofundada Nesse assunto Porque O ano passado Eu fiz duas corridas de GT Nos Estados Unidos Junto com o Marcelo Han E o Alan Kodair Nós dividimos o mesmo carro E foi muito legal Foi uma experiência Que também nos Estados Unidos É um futuro bom Andar de GT Então nós acabamos Também aprofundando um pouco mais Que eu acho que a nossa meta Eu acho que eu já até falei Que é andar no EC Que tem uma prova de Enduras Que anda o Lucas de Graça Que tem Bruno Senna Que anda A maioria dos famosos andam Esse seria o nosso maior Assim O plano A Se der tudo certo É essa daí a meta E é claro A gente tem aqui o foco Estocar Ano que vem A gente não sabe O Marcas é muito bom Como categoria Por causa das montadoras Mas Na estocar Querendo ou não Acho que ainda tem Mais amigos em cima Então assim Se a gente conseguir Focar aqui no Brasil Para estocar E ir lá fora Para o EC Eu acho que é São dois caminhos bons Então essa é a nossa meta E estamos trabalhando Esse ano Para ter bom resultado Com a equipe Que começou agora E estamos na luta Não está fácil Mas A gente não pode desistir Mas gente A gente olha É tão bacana Porque o Renan Ele tem esse carisma Ele sabe o que ele fala Ele fala com propriedade E ele é um piloto Que ele tem disciplina Ele é esforçado A gente vem acompanhando Bem acompanhando A trajetória dele Dentro das pistas Então ele é disciplinado Ele consegue colocar Em excelentes posições Na parceria dele Junto com a equipe Então é gostoso De ver esse crescimento Mas me conta também Que a gente Estava comentando Nossos amigos Que tu vai correr Também na 12 horas Como é que é Nesse evento Que vai acontecer Não A 12 horas Essa ideia é muito legal Que o Tuca Rocha teve Junto com o Walter Savag E aí Do pessoal da NMKT Que é uma 12 horas De kart No Speedland Que é uma pista Que inaugurou recentemente Mais voltada Para o entretenimento Que é uma pista Que você Além do kart Em si Você tem 15 simuladores De carro Você tem Um Fórmula 1 Da Red Bull Cara Para você Tipo De perto mesmo Então o pessoal Vai muito Para quem gosta De automobilismo O cara vai lá Para tirar o dia De lazer De automobilismo E aí O cara acaba andando Na pista E depois anda no simulador Aí tem um monte De cliperama E agora das 12 horas A ideia é legal Que aí juntou Eu não sei exatamente São 5, 6 pilotos profissionais Como Comandantes do grupo E aí Eles vão ter O time deles E nisso daí Automaticamente Porque aí Tem a Bia Figueiredo Tem o Tuca mesmo Tem o Marquinhos O Serrinha E aí Pô Todo esse time Traz muito mais E aí o evento Junto com a Parceria da Red Bull Com a Heineken Que vai ter uma baladinha Junto Durante a corrida Olha gente Uma muita novidade Vem por aí Olha Que essa corrida Ela vai se tornar Uma febre Em todo o Brasil É isso É um evento Diferenciado Que além da corrida Que vai ser Uma corrida Também disputada Porque é uma pista Vamos Que alguns pilotos Usaram o termo Lá vai ser Como se fosse Um Mônaco do kart Puxa Porque Porque é uma pista estreita É uma pista Que o piloto Não vai poder errar E com 30 karts Naquela pista Vai ficar apertado Então E sem contar Que vai estar Tendo um show Na volta Vai ter a balada Vai ter Na parte do túnel Vai ter um monte de LED Vai ter somo Passando na pista Então assim Vai ser um evento Diferenciado Vai ser bacana Vocês tem que ir Tem que ir da lá Eu acho que a Genmove Tem que ir Né Eu acho que nós vamos Ter que dar um jeito E lá cobrir Esse maravilhoso evento E como que a nossa Também Que pode Que as meninas Que acompanham As séries Os meninos Os fãs Tem muita gente Gosta de saber E curiosidades dos pilotos É casado Solteiro Tem filhos Não Eu namoro Já namoro Vai fazer oito anos Sério? Sério Eu já estou Praticamente casado Né Na verdade Só não casei Estou enrolando Estou enrolando Mas Ai mas que lindo Oito anos é É um casamento Né É Passou bastante coisa Junta Pegou a parte Da minha vida Que eu também Estava pedalando Ainda Para tentar subir Então assim Acho que acabou Fortalecendo Tipo um Querendo ajudar o outro E acabou juntando E ela é uma parceira Amiga É Gosta de corrida Também Acho que deu certo Por causa disso Também Ela corria De kart cross Conheci ela Na terra Também Na pista de terra Eu corri de kart cross Também Que bacana Gente Ai eu corri Ai eu conheci ela Ai era do meio Ai essa que ela era Do Paraná ou de São Paulo Ai depois de dois anos Namorando a distância Ela veio pro São Paulo Vocês maram juntos Ai que amor Qual é o nome dela? Eduarda Ah olha que legal Eduarda Meus parabéns Tem realmente um grande homem Do teu lado Que a gente vê pela fibra Pelo carisma Pela educação Pela postura Realmente dele Meus parabéns O casal Pela sua história também É Também na luta Que legal Tem que ser assim né Um ajuda o outro Sim Compreender E tá sempre levando É porque nem tem jeito Acostumar Viaja bastante O final de semana Que é a hora É meio que ao contrário O pessoal No dia de semana Tá naquela correria Aí o piloto ainda tem Um pouco de horário Mais vago Durante a semana Só que o final de semana É São poucos Sinais de semana livre Então você tem que Controlar bem Regrar bem O final de semana Que se não Você vai ver Passou um mês E você não teve Um final de semana Então nós vamos encerrar Mais um sofá Com a Andrea Gretan Com essa satisfação E alegria De ter um piloto Como você Obrigado Conhecendo tua história Teu carisma Meus parabéns Continua assim Que você encanta E eu tenho certeza Que tem Uma longa jornada Ele tem um brilho Uma estrela Bem diferenciada Gente Só quem está presente Pelo Consegue sentir Mas você na telinha Também vai perceber Acompanhe Inclusive Vocês patrocinadores Empresários Por aí Esse é um talento Que está aí Gerando E também está de braço aberto Para apostarem Nesse Nesse trabalho Que ele vem fazendo Olha que muita coisa Vai vir por aí Então nós agradecemos Também aqui A casa O Aquamole Que é um restaurante Espetacular Que nos atendeu Com todo carinho E atenção Eles são excelentes Em atendimento E a comida típica Mexicana Maravilhosa É a melhor aqui do estado Venha conhecer você também E agora então Encerramos Mais um sofá Com tregras Vem me pedir Porque vai ter Logo mais Mais entrevistas Sempre me acompanhe Porque muitas histórias Vêm por aí E antes de encerrar Eu vou mandar o recado Para o meu amigo Walter Olha que vai ter que levar Lá para 12 horas E depois ele que vai vir Do sofá Contar a história dele Um grande beijo Até lá Tchau 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 Tchau